E agora nós estamos com o Dinal Cruz, que é um dos organizadores, idealizador, um grande participante aí, agitador da galera corintiana. Dinal, conta pra gente como é que foi a ideia de criar essa confraria, quais são as atividades, o que podemos passar pro nosso telespectador. Primeiro, Fábio, um abraço a vocês todos, telespectadores desse grande programa, um abraço a você. Essa história é muito antes de mim, né? O Fabrício, o Choquito, o Carlão, o Tio Frank, é uma galera, eles têm aqui um grupo de corintianos que já existiam antes de eu vir pra cá. Eu tenho um ano de Campo Morão, você sabe, você faz parte dessa história, e nesse um ano eu tenho amigos do Corinthians, conforme nós sabemos, e pedi, a ideia é fazer esse grupo andar, principalmente fazermos alguma coisa no lado de ajudar alguém social, o ovo de Páscoa, uma série de coisas. É mostrar que o corintiano tem sangue na veia mesmo de corintiano e quer estar fazendo algo a mais. Legal, e nós temos também em Campo Morão a associação oficial dos corintianos, e o Dinal esteve falando com o doutor Cristiano Calixto. Como é que foi a conversa lá, Dinal? Conta pra ele, ele não tá aqui ainda, não sei se ele chega, mas como é que foi? Na verdade, foi uma aula de corintianismo, né? Eu nunca vi nada parecido. Fora o Parque São Jorge, nada tem mais do corintiano que o doutor Calixto. É coisa de louco, eu aprendi com ele, ele tem de tudo, desde um chaveiro até os ingressos da semifinal e final do Mundial. É uma aula, passamos três horas lá, eu, Fabrício Choquito com ele, e o doutor Cristiano Calixto. Acho que no Brasil deve ter alguém igual a ele, mais do que ele, não tem. Doutor Cristiano, nós vamos lançar a campanha, ele vai lançar junto com o Fabrício, com o Choquito, a galera, com o nosso grupo, essa confraria, essa associação que ele tem. Eu vi os documentos, gente, não é coisa de conversa, é cartório, registrado em cartório, documentado, parabéns. E ele tem um sonho de pegar um corintiano de verdade, um pai de família, quem sabe quem é pai de família, trabalhador, lutador, honesto, carente, e fala assim, ó, você vai hoje no Itaquerão ver um jogo, mas você vai de avião, você vai ser bem cuidado, vai ficar num hotel. Ele fala isso e chora, ele fala e chora. E ontem foi uma aula de corintianismo, doutor Cristiano Calixto. Valeu, Dinaldo, obrigado, hein, parabéns. E obrigado, Campo Morão, pelo carinho e pela recepção, obrigado. Valeu, valeu.